Maria Mãe de Deus Amoroso Salvador Amoroso Salvador Amoroso Salvador Amoroso Salvador Morte e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado Direito de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os rios e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém E vamos oferecer esse terço Às nossas necessidades Você, meu irmão, minha irmã Coloque também Se posicione com o seu coração A sua mente A esse nosso momento A esse nosso encontro com Deus Através de Maria Santíssima Divino Jesus Nós nos oferecemos Esse terço que vamos rezar Contemplando os mistérios Da nossa redenção Concedem-nos por intercessão De Maria, vossa mãe e nossa A quem nos dirigimos As virtudes necessárias Para bem rezá-lo E ganhar as graças Dessas indulgências Anexas a esta santa devoção E aqui nós temos já O padre passou pelas comunidades Nós temos alguns pedidos Algumas necessidades Vamos ler aqui dois Para darmos início Então ao nosso terço Já estamos dando, né? Olha aqui Padre Jorge Reza pela minha família Pelos meus filhos Afilhadas Que bom o Senhor Servir a nossa igreja A Maria Escreveu isso Aqui também tem A Elisa Cardoso Padre, quero rezar Pelo meu marido Que está precisando trabalhar Deus abençoe Vamos rezar também Por todos os trabalhadores Por todos os empregados, né? E hoje Nós meditamos Os mistérios da alegria Os mistérios gozosos O primeiro mistério A anunciação do anjo A Virgem Maria Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo o mistério, nós contemplamos a visita de Maria à sua prima Isabel. Queremos também colocar as intenções que estão aqui no Facebook pessoal do Padre. A Maria Trovó, quero pedir por interação do meu irmão, que é o Paulo Agenor Troco. Vamos rezar por ele, Maria. Também o Marcos Moreira, pelo trabalho dele, que é motorista, está lá trabalhando, fazendo carreto. Deus abençoe. Também pede para que Deus o abençoe, para que ele possa fazer uma compra de um novo caminhão. Também a Neuza Pupim Bergman, está pedindo para rezar pela família dela. João Batista Pereira, rezar pela sua madrinha, pela minha madrinha, a Dirceia. Está aqui o meu padrinho mandando oração. Deus abençoe a saúde. E rezamos também pela tua intenção, por você, pela tua casa, pelos teus filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Em glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro mistério da alegria, nós queremos contemplar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse mistério nós queremos colocar todos os estudantes das escolas, crianças, adolescentes, que todos os dias vão à escola, que todos os dias se põem nesse serviço de estar adquirindo conhecimento. E possamos rezar também pelos nossos professores, possamos rezar por todos os estudantes universitários também. E esse nosso terceiro mistério é o nascimento de Jesus. Que alegria estamos vivendo esse tempo pascal. O tempo pascal nos reforça, nos reflete essa dimensão do ressuscitado. O ressuscitado é o segundo nascimento de Jesus para toda a eternidade, onde Ele deseja que nós também estejamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério da Alegria, nós queremos contemplar a presença, a purificação de Maria e a apresentação do Senhor Jesus no Templo Sagrado. Maria que leva, conduz Jesus pequeno em seus braços até aquele momento do Templo em que ele ia ser purificado, ela ia ser purificada e ele ia se tornar judeu de verdade na circuncisão. Que possamos rezar agora nesse momento pelas intenções, aquelas que nós estamos trazendo em nosso coração, nos colocando diante de Maria Santíssima. E também rezar por todas as mães, não é mesmo? Domingo passado, aliás ontem, nós celebrávamos o Dia das Mães. Que Deus abençoe você mãe, abençoe a sua família, também abençoe as mães, abençoe os filhos que já perderam as suas mães, que se encontram no plano da eternidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Estamos chegando no último mistério, o mistério em que nós iremos contemplar a perca e o encontro A alegria do encontro de Jesus no templo Eu quero fazer um convite para você, você pode ligar aqui pela TV Claré, na TV Claré No 21 11 7000, colocar a tua intenção, colocar a tua necessidade O pessoal da redação estará disposto para acolher o seu pedido Para que também no próximo terço a gente possa estar rezando Aqui foram inúmeros pedidos, o Padre está no coração do Padre, porque o Padre lê a cada um E vamos agora, nesse último mistério também, pegar algumas intenções aqui da nossa caixinha E você também pode trazer aqui na TV Claré, mandar por correio as suas intenções Que o Padre carinhosamente vai ler aqui Nossa, peguei bastante, vamos deixar essa aqui para o próximo Vamos lá, olha só, está pedindo oração pela Nazaré, que está com depressão Rezando-se pelas pessoas que estão com depressão Também a Lídia, a Lídia está na cadeira de rodas Deus abençoe a Lídia, que ela possa se recuperar Também a Alicinha Guimarães, que é a avocante, que ela está com uma metástase Carme Silva Aparecida Matos, pedindo oração Mônica Aparecida, Victor Hugo da Silva, Antônio Carlos Lopes São muitas as intenções também A Heloísa Araújo, pedindo intenção por toda a sua família Possamos rezar pelas nossas famílias E você, o que você quer colocar nesse último mistério Da perca e o encontro do menino Jesus ao templo Maria com São José, que encontram Jesus Falando com os doutores da lei Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Que possamos agora, encerrando esse momento de oração, de devoção, de fé Pelas nossas necessidades, queremos rezar sempre Pelas tuas intenções, pela tua família Pelas tuas motivações que traz no teu coração Nós queremos nesse momento, diante da Senhora de Fátima Esta imagem que veio lá da Europa, Itália Também foi abençoada pelas mãos do nosso querido Papa Francisco Fazer a Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e Esperança Nossa, salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nos vouvei E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Muito obrigado a você que nos acompanhou no Santo Terço Queremos agradecer Queremos que você também divulgue esse nosso momento de fé, de adoração Nesse início de tarde, santificando a nossa tarde Santificando o nosso dia Que o Senhor abençoe você, abençoe a tua família E não esqueça, vamos participar Seja pelo telefone, seja enviando cartas aqui para a redação E o Padre carinhosamente vai estar lendo as intenções de cada um de vocês Por Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima Desça sobre você, sobre tua casa, sobre a tua vida As bênçãos de Deus misericordioso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém O Padre carinhosamente vai estar lendo as intenções de cada um de vocês E o Padre carinhosamente vai estar lendo as intenções de cada um de vocês E o Padre carinhosamente vai estar lendo as intenções de cada um de vocês